Música Quando será o grande dia Em que o Senhor Irá nos buscar Ninguém sabe o dia Ninguém sabe a hora Mas há problema Está pra soar Eis que o sinal Já se cumpriram Em toda a terra Mios e mares A sua igreja Ouve a voz do Espírito Para nada Jesus voltará Sim, voltará Para nada Para nada Pai 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 Amém. Amém.